Uau, hein? Nossa senhora! Bonito, hein? Senhoras e senhores! Bem-vindos ao Fora da Caixa! Eu sou o Damiani. E eu sou o David Jones. E hoje nós vamos abrir o notebook Acer Gamer da Produça. Da Produça. Da Produça. Da Produça. Vai ter um novo computador pra poder fazer as coisas trabalhar, entendeu? Ser mais eficiente, reclamar menos, tá certo? É pra isso que a gente adquiriu aqui essa nova peça aqui. Reclamar menos! Exatamente. Você ouviu, meu querido? Olha, esse aqui é um Acer. Ele não é da linha... Quer dizer, ele é um notebook Gamer, mas ainda não é da linha Predator, né? Que são os top de linha monstruoso que a Acer tem. Ele é uma linha abaixo disso, mas tem uma configuração muito poderosa que vai permitir jogar muitas coisinhas aí e trabalhar também. É um notebook completo pra ele. Então chega de papo e vamos abrir o Acer Aspire VX5. Vamos. Olha essa faca. Você tá ruim esse negócio da faca, hein? Não é porque tem um troço no meio, tá vendo aqui? Você tá? Foi aquela disso. Foi aquela disso. Vamos puxar aqui, abrir essa caixa. Acho que é uma caixa meio sem graça, né? Porque esses notebooks normalmente ficam com a caixa sem graça. Eu vou destruir isso aqui, hein? Que produção! Vai perder a caixa do notebook. Não, não, peraí, peraí. Olha que ignorância. A gente tem que puxar pra fora. Ah, era só isso. Arregou um pouquinho só. Arregou um pouquinho na caixa. Bom, mas ninguém quer ficar com essas caixas, né? Não vai guardar a caixa, não é mesmo? Temos aqui o setup guide, né? Manual de instrução. Ah, como é que você trabalha com o notebook? Você liga ali na tomada e carrega a bateria. Windows, né? Windows, todo mundo conhece o Windows. Isso aqui é o negócio da fonte. Olha só, a fonte dele pro notebook gamer tem um tamanho assim, mega, mega, mega aceitável. Aceitável, decente. Né? Olha só. Dá pra colocar na mochila. Ela não é muito pesada. Ah, eu gostei. Apenas aqui é um outro manual de capadura aqui. O que é isso? Ah, é só manual de novo, tá? Vou guardar esse ziplock aqui, produção. Pra depois você guardar o seu lanche. Ó. Olha lá, botar a banana aí. Bota a banana aqui, ó. Vamos ao produto em si, né? Vamos ao produto em si, né? Muito bem embalado com essa cama de isopor e... Protegido, né? E ele veio... Ele tinha outra caixa. Ele veio com outra caixa dentro pra proteger mais ainda. Sabe que qualquer notebook é sempre um produto delicado. Exatamente. Uau, hein? Nossa senhora! Bonito, hein? Não, sai... Não, olha o detalhe aqui, ó. Tá escrito o nome do... Aspire VX. Tá escrito o nome da criança aqui. Aspire VX5, que é a criança. A estrutura dele tem essas ranhuras, ó. Que são em alto relevo, ó. Dá pra eu ver. Olha o aninhazinho, ó. É. Toda em alto relevo. Muito bonito. Os detalhes em vermelho também. E aqui atrás nós temos o sistema de refrigeração dele, ó. Os dois coolers também com moldura vermelha. Parece uma Ferrari. Você não é louco, tipo que você é uma Ferrari. Design arrojado. Você também, não? Meu Deus do céu. E calma aí, que em algum lugar aqui tem um negócio pra tirar. É depois, é depois, é depois. Depois, tá. É depois. E aqui tem... Quais são as conexões aqui? Nós temos aqui o negócio de trancar. Nós temos a fonte, né? Tem um USB desse lado. Cartão de memória. E fone de ouvido. E aí, do outro lado... Do outro lado... Temos dois USB 3.0. Do outro lado não era o 3.0, porque o outro é o 3.0 azul. Tem USB-C, né? HDMI e rede. Olha o USB-C direto no notebook. Isso é uma tendência. É uma tendência. Muito nova, né, cara? Muito legal. E esse notebook, ele tem uma configuração interessante, não é mesmo? É um processador i7-7700HQ. E a placa de vídeo dele é uma GeForce 1050 Ti, que é a mesma placa de vídeo que você tem aí num gabinete. Exatamente. A gente botaram aqui dentro. Não é versão menor, entendeu? Acabou a versão mobile. A memória também tem 16 GB de memória GDDR4, que é a melhor possível que a gente tem atualmente no mercado. E, né, o processador a gente já falou, a placa é 1050. E a gente vai ver como ele funciona. A tela é de 15 polegadas, né? A tela é de 15.6 polegadas em 1080p. Ela é Full HD. Full HD. A gente vê aqui que a gente vai ligar ele ainda. E tem LED embaixo, mas a gente vê os detalhes do WSD aqui para os games. Ele é todo trabalhado, né? É um produto gamer. Vermelho virou a cor dos games, né? Virou a cor dos games. Aí tudo que é gamer tem um negócio vermelho. Tem um negócio vermelho, né? Ele é todo trabalhado nos detalhes vermelhos. A gente vê que o touchpad dele é um touchpad interiço. Não tem os botões separados. Então, aqui você apertando é o clique esquerdo. Aqui você apertando é o clique direito. E outra coisa muito interessante aqui dele é que ele tem Dolby áudio. Exatamente. Então, ele deve ter um áudio muito legal, né? Uma qualidade de áudio. E o botão de power é integrado no teclado. Interessante de ver. Não está com bateria. A gente vai botar na fonte para dar uma olhada como é que ele é ligado. E vamos botar para rodar um jogo também. Para a gente ver aqui como é que esse computador de games vai rodar o jogo. Inclusive, um detalhe muito importante sobre o Aspire VX é que para você tirar o máximo proveito da sua placa de vídeo, da 1050 Ti que nós temos nele, nós precisamos estar com ele ligado diretamente na fonte, já que a placa de vídeo consome bastante energia. É, uma coisa que eu vou deixar claro, porque tem muita gente que não sabe disso. O notebook não foi feito para usar sem estar ligado fora da tomada, certo? Ele tem que sempre estar ligado na tomada porque isso desgasta ele se você não tiver. Porque todo mundo acha que é portátil, não sei o quê. Se você estiver usando em casa, sempre bote na tomada. Se você não botar na tomada, você está gastando a vida útil do seu notebook. Uma coisa que eu gostei muito, muito dele mesmo é como a Acer conseguiu fazer um design que valoriza o nome do notebook em si. Porque você vê aqui, você vê uma linha que normalmente a gente vê nos produtos gamers, né? Que é o preto, é o aço escovado, no caso aqui com essas ranhuras muito bonitas, com essas redes vermelhas. Mas aí o nome do produto está aqui, num outro material, como se fosse um metálico, né? Um aço escovado aqui. E está cravado o nome do produto. Eu achei isso muito bacana porque isso ajuda a consolidar não só a marca, mas o nome do produto em si. Outra coisa também que eu tenho que falar é que ele é bem leve para um notebook gamer. Ele pesa 2,5kg. Isso é pouco para um notebook gamer, hein? É bem pouco. O meu pesa uns 6kg, tá ligado? Nossa, é muito leve. Então realmente é um peso muito bom para notebook gamer em geral, que pode carregar para lá e para cá aí tranquilamente. Tem certeza que está com bateria? Porque... É, mas está... Está muito leve. Está muito leve. Está muito leve. É, mas está muito leve. É, mas está muito leve. É, mas está muito leve. Deixa o assunto para nós, hein? É, mas está muito leve. É, mas nós temos duas vezes claims de carro. É, quer dizer, 3kg. É, 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 é. Isso. Não, não, não. É, mas eu, não. Galera, esse é o Aspire VX5 O notebook suportou bem Nossas jogatinas, né? Nos nossos testes E inclusive é uma excelente escolha, né? Levando em questão o custo-benefício Pro poder que esse notebook tem, né? A gente sabe que o notebook gamer não é barato Sim, vamos lembrar que o preço dele No site da Acer tá por 6 mil reais Mas a gente consegue muito mais barato em diversos outros sites A gente já viu o preço por 4 mil Alguma coisa e tal, o que é bem razoável No produto que eles estão entregando E se você gostou, não esquece de deixar o gostei E se inscrever aqui no Fora da Caixa É vídeo todo aqui de sábado, às vezes na terça-feira Nossa caixa postal tá aqui embaixo também Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima, tchau!